Novena de Nossa Senhora do Bom Parto Quarto dia Maria sai de sua cidade e vai ao encontro de sua prima Isabel que também está grávida e Judas louva o Senhor Segundo a espiritualidade bíblica, o louvor vem acompanhado de alegria A alegria de Maria tem sua fonte em Deus Salvador que cumpre suas promessas Ela proclama a alegria de sua maternidade através da qual nascerá o Filho que assinala a salvação que Deus havia preparado diante de todos os povos Com este canto, Maria nos ensina a ter esperança nas promessas de Deus expressando toda a sua fé Assim como Maria, vamos ter fé e agradecer a Deus por tudo de bom que nos tem dado Ó Senhor, quero agradecer por todos os momentos felizes de minha vida E suplico a Nossa Senhora do Bom Parto A graça de aprender a servirmos E peço sua intercessão Para vivenciar com alegria toda a gestação de meu filho Acolhendo com todo amor e carinho Nossa Senhora do Bom Parto Zela por nós Oração a Nossa Senhora do Bom Parto Nossa Senhora do Bom Parto Protetora das gestantes Ajuda-me durante toda a minha gestação Zelando por mim e por meu filho Que eu sinta muita alegria Que eu sinta muita alegria durante toda a gravidez Que eu saiba educar meu filho Segundo os mandamentos cristãos Nossa Senhora do Bom Parto Intercede junto a Deus Pai Para que eu possa receber meu filho Em um ambiente agradável Cercado com carinho Ensina-me a agradecer a Deus por esta vida Que está se formando E que entrega o de coração Em tuas mãos protetoras Nossa Senhora do Bom Parto Tu que foste mãe Olha por mim Pois estou insegura em relação ao parto Dá-me a graça de ter um parto feliz Faz com que meu filho nasça com saúde Forte e perfeito Nossa Senhora do Bom Parto Roga por mim Nossa Senhora do Bom Parto Vai pôr mais água cheia de graça